Quase todo mundo já ouviu falar da ótima qualidade e potência do som das pequenas caixas da JBL para dispositivos Bluetooth. Mas será que são realmente boas? Hoje vamos colocar à prova a JBL Pulse 2 em uma análise completa. Sofisticado e projetado para combinar com ambientes internos e externos, o design da Pulse 2 chama bastante atenção. Com um formato cilíndrico que permite colocá-la tanto na posição vertical quanto na horizontal, sempre haverá um espaço para esta pequena caixa de som em qualquer canto da sua casa. Os seus botões principais ficam na parte lateral e som planos, oferecendo um design bastante discreto. Ao contrário de seus botões, a Pulse 2 não tem nenhuma pretensão de ser uma caixa de som discreta. Isto porque ela é um modelo com iluminação LED personalizável, que é um dos seus principais destaques em design. O modelo acompanha ainda dois conectores para tomadas, um adaptador de energia e um cabo USB, todos na cor laranja. Com excelente acabamento, a JBL mostra um produto robusto e resistente à água. Isto significa que você não precisa sair correndo quando começar a chover sob a caixa de som bem no meio daquele churrasco de domingo. Os botões que ficam por baixo de uma superfície lisa e emborrachada são suficientemente grandes e têm acionamento perfeito. As partes de junções são muito bem unidas e sem qualquer tipo de falha, incluindo as vedações da porta USB emborrachadas. Apesar de possuir uma porta USB, a mesma é utilizada unicamente para a recarga da bateria, que possui duração de uso médio de até 10 horas ininterruptas, dependendo do volume de som e, é claro, dos efeitos de luz. Sua conexão é feita exclusivamente por Bluetooth, com alcance de até 5 metros e é compatível com praticamente todos os dispositivos móveis existentes que possuam o sistema operacional iOS ou Android, a fim de suportar o app de controle da JBL. Após a primeira conexão, o seu dispositivo mobile vai para a lista da JBL Pulse 2, não sendo necessário parear novamente na próxima utilização. Um dos principais recursos da JBL Pulse 2 é a retroiluminação, realizada por 64 legs em diversas cores, personalizável através do app JBL Connect, que permite selecionar entre vários temas pré-programados ou mesmo editá-los. Além desta personalização, é possível baixar novos temas e fazer com que qualquer um deles interaja com o som que está sendo executado. Também é possível usar o sensor da Pulse 2, pressionando um botão dedicado para capturar a cor de qualquer objeto, para que você combine a iluminação de acordo com o seu ambiente. Estão disponíveis ainda as funções de atendimento de chamadas com microfone embutido, viva-voz e tecnologias de cancelamento de ruído. Além, é claro, da função que permite unificar duas caixas de som para a mesma tecnologia, para que toquem a mesma música. A seguir, algumas das especificações da Pulse 2. Com dois alto-falantes de 8 watts totalizando 16 watts de potência e graves excepcionais, a JBL Pulse 2 realmente se mostrou suficiente para animar uma festa, seja em ambiente externo ou interno, por longas horas. O volume da caixa, mesmo no máximo, não apresentou qualquer sinal de distorção. E, na verdade, nem era preciso deixar no máximo, pois o volume era realmente muito alto, comprovando que tamanho não é documento. As únicas ressalvas ficam por conta da falta de um conector analógico de 3.5mm e o seu preço final, que é um tanto elevado. Ainda assim, um produto de primeiríssima qualidade que recomendamos. Gostou da JBL Pulse 2? Se você gostou, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Para mais vídeos como este, e para não perder nenhuma novidade, se inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!